Um grande passo nessa alternativa, fugindo dessa polarização que tentam construir em Curitiba, que só tem duas candidaturas. Nós temos uma candidatura viável para assumir a prefeitura. Com esse jovem em Curitiba, com a nossa camarada Manuela D'Avra de Porto Alegre, junto com o PC Gaúcho, nós vamos colocar jovens no poder, colocar o sangue novo que nós precisamos. Ratio, estamos aqui, o PCdoB de Curitiba, o PCdoB do Paraná Nacional, dando todo o apoio, com toda a nossa militância, todos os nossos candidatos a vereador, rumo a esse projeto verdadeiro, sincero, passo a passo, rumo à vitória. Até a vitória, 7 de outubro, Ratio, na prefeitura. Aí, portanto, o apoio também do Partido Comunista, o PCdoB, Tiago Pinto. Tiago, pode trazer, deixa o microfone para cá, a 20 segundos do microfone. Esta é a maior convenção, a convenção de novas ideias. E agora, vai falar Borges dos Reis, presidente do PSC Municipal. Borges dos Reis!